E olha, eu sou obrigada a concordar com você dessa vez, Nicolás Chupetinha, experimentem prender o Bolsonaro que o Brasil para, para mas é para comemorar, vai ter muitos fogos, vai ter muita festa, vai ter a Avenida Paulista lotada de ponta a ponta, não como os comícios que vocês fazem flopado, que não enche nem dois quarteirões ultimamente, vai ser uma alegria a gente se livrar do inelegível e olha, junto com ele deveriam ir todos os filhos dele, você, o Gustavo Gaia, a Zambelli, o Magno Malte e por aí vai, porque o que não falta nessa extrema direita bolsonarista é político mentiroso e corrupto igual a vocês e a gente quer o mesmo é se livrar dessa corja de políticos que não fazem nada pelo povo, você mesmo, que projeto você tem, eu espero que seus eleitores esqueçam que você existe, que você seja varrido da política também, junto com o teu mito que já deu o que tinha que dar. Falando em bolsonaristas e família Bolsonaro, ontem, o Ministério Público do Rio de Janeiro tomou uma decisão, que é praticamente chamar os cidadãos do Rio de Janeiro de otários. Quem aqui se lembra das denúncias de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro? Tem como esquecer, né, meu amigo? Pois é, meu amigo, o Ministério Público do Rio de Janeiro acabou de denunciar sete e arquivou as denúncias contra Carlos Bolsonaro, fica aqui que eu vou te contar. É isso mesmo que você ouviu, o Ministério Público do Rio de Janeiro poupou Carlos Bolsonaro. O órgão pediu o arquivamento das investigações contra o parlamentar e mais 19 assessores, dizendo não haver encontrado indícios de valores em suas contas. Para o Ministério Público, Jorge Luiz, braço direito de Carlos Bolsonaro, que foi nomeado em 2001 como assessor e em 2018 passou a ser o chefe do gabinete, que é o grande vilão dessa história. Pois foi Jorjão que contratou os funcionários fantasmas, que ganhava o dinheiro e repassava para ele. E Carlos, tu? Esse aí, meu amigo, não sabia de nada. Ei, Brasilzão, véi sem porteira. Enquanto isso, o Janones é indiciado pela Polícia Federal pelo mesmo crime. Esse é um caso que nós já tratamos tem algum tempo aqui no Estúdio I. Ele teria ocorrido no primeiro mandato de André Janones como deputado federal em 2019. O que é rachadinha? A gente explica para você. É o nome dado por uma prática que, na verdade, a Polícia Federal está considerando que, nesse caso, tem crime. Porque é quando um parlamentar ou um político se apropria de parte do salário do seu funcionário. Ou seja, ele fala que vai pagar 10 mil, por exemplo, e 5 mil acaba tendo que voltar para o parlamentar. Esse caso começou a circular depois que um áudio de um ex-servidor do Janones, ele veio a público e que demonstrava, portanto, uma cobrança do deputado federal em relação a essa devolução de parte do salário. Por isso, a Polícia Federal está indiciando André Janones pelos crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Sinceramente, você vê essas duas notícias, e só vem uma coisa na cabeça. A família Bolsonaro tem proteção de servidores públicos, que deveriam ser justos. Não estou querendo defender o Janones, acho que ele tem que pagar também, se já tem comprovação, mas a família Bolsonaro sair impune deixa uma sensação de parcialidade, e descaso com a verdade. Mudando de assunto, mas falando ainda de extrema-direita sem vergonha, o Ronaldo Caiado, que pode ser o candidato da direita à presidência em 2026, resolveu simplesmente defender a candidatura, para o Senado, de um bolsonarista muito conhecido, que está correndo o risco de parar na cadeia a qualquer momento. O governador bolsonarista Ronaldo Caiado quer que o cantor, também bolsonarista Gustavo Lima, concorra a uma vaga no Senado nas eleições de 2026. O objetivo de Caiado é ampliar o seu apoio na base bolsonarista, de olho na vaga presidencial também de 2026. Ele não só quer eleger o Gustavo Lima, como também quer eleger a sua própria esposa, também como senadora em 2026. Será, minha gente, que nós teremos um senador eleito, envolvido profundamente até o pescoço, com empresas de jogos virtuais investigadas por suposta lavagem de dinheiro? Será, se até 2026 o Gustavo Lima vai estar livre e desimpedido para concorrer? Essa foto aqui é do Caiado, na ilha caríssima, no iate milionário, que o Gustavo Lima alugou com aluguel de mais de um milhão por dia, onde também estavam presentes os dois sócios da empresa investigada por lavagem de dinheiro de jogos virtuais, que o Gustavo Lima é garoto propaganda oficial. Eu não sei porquê que a polícia ainda não foi investigar o Gustavo Lima e perguntar porquê que esses dois sócios não votaram no mesmo voo que tinham ido com o Gustavo Lima. Falando ainda de extrema-direita, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resolveu mandar um recado em relação ao Alexandre de Moraes e aos pedidos de anistia e impeachment. Pessoal, vejam isso. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, ele detonou os deputados e senadores que pediram o impeachment do Moraes. Pessoal, vejam só o que ele falou. Segue o vídeo. Os que ficam o tempo inteiro em rua, a rede social, saia da rede social, vá trabalhar, vai discutir desoneração, vai discutir dívida dos estados, vai discutir reforma tributária, vai discutir política habitacional, vai discutir política ambiental, vai aprofundar, vai apresentar projeto, vai relatar projeto e para de agredir os outros em rede social. E a agressão suprema do Senado Federal não calha. Cabe crítica, e eu faço crítica sempre. Votei no Senado Federal uma PEC de drogas, vocês conhecem, que hoje está na Câmara dos Deputados. Votei uma PEC para limitar decisões monocráticas, porque acho que decisão do Supremo Tribunal Federal para declarar inconstitucional uma lei só pode ser colegiada, não pode ser por decisão monocrática, também está na Câmara dos Deputados. Nós já fizemos nossa parte no Senado. Então eu tenho minhas críticas e tenho minhas iniciativas para poder rever e equilibrar os poderes, mas nada de agressão. As pessoas que acham que agredir ministro supremo, que pregar impeachment de ministro supremo, que nunca houve inclusive na história do Brasil, que isso vai ser solução de problema, não. Dê lugar ao diálogo, dê lugar ao respeito, dê lugar ao trabalho, que vai ser muito melhor. Está certíssimo o Rodrigo Pacheco. Esses deputados e senadores de extrema direita não fazem nada pelo povo brasileiro. Não apresentam nenhum projeto para melhorar a vida da população. Vivem aí tentando anistiar golpistas, criminosos e tentando fazer o impeachment do Moraes. Vivem também nas redes sociais aí com um monte de baboseira, delírio, ao invés de estarem trabalhando pelo bem do povo brasileiro. Então é isso, pessoal. Não vai ter impeachment do Xandão, entendeu? Se depender do Pacheco. Então é isso. Simples assim. Para finalizar o vídeo, fiquem com uma ótima notícia dada hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Também peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e sigam todos os perfis citados. Tudo isso ajuda quem se esforça para trazer informações atualizadas e análises de qualidade. Mas o presidente pediu, encomendou da área da fazenda, Felipe, estudos que permitissem chegar no último ano do seu governo a cifra de 5 mil reais. E nós apresentamos para ele alguns cenários. Eu não posso antecipar porque eu só posso falar quando ele validar um dos cenários, que aí é uma proposta oficial do governo federal. E os cenários todos preveem essa possibilidade de cumprimento dessa proposta. Me parece consistente, muito consistente a proposta que foi formulada pela área técnica. E ele se animou a falar do assunto porque ele entende que pelo menos um dos caminhos oferecidos parece bastante promissor.